Não vou nem falar nada É de puzzle? Mano, tem puzzle também Chave, tá Deve ser daqui, ó Abrimo Ah, a gente tem que salvar Eu tenho que lembrar de salvar antes de fechar o jogo, hein, mano Eita, caralho Ih, tá trancado Uma chave com um formato de espada Ó, 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 ó Que que é isso aqui, que que é isso aqui Que que é isso aqui, velho Uma erva verde, mano Boneco, mas é que o cenário é pequeno também, né, velho Tá, vou usar a chave ali, ó Tem um símbolo de espada na porta aqui, ó Erva, erva Ó, ó Acabei de fazer, Dias Acabei de fazer, misturei ali, mano Tem um cofre aqui Eu preciso saber a senha, mano É... Bobs É ele que tava aqui, né As pessoas começam Se confundem achando que o relógio quebrado É um lembrete da minha senha pra abrir o cofre O código são três dígitos Não é difícil de lembrar Eu sempre fico confuso A dica Deite em um sofá Beba vinho E aprecie as pinturas Sofá, vinho e pintura Tá em... Sofá é um Vinho tem dois Três, quatro, cinco Pintura tem três Um, cinco, três Deixa eu ver Eu lembrava que era uma parada dessa Nossa, eu tô com a nove milímetro, rapaz Eu tô com a nove milímetro, rapaz Eu lembrava que eu tinha que contar alguma coisa aqui Foi aí quando eu vi os bagulho ali Caraca, pra atirar é RB E X Caralho, que merda, hein Não Calma Que merda, né, mano Quebrei o bagulho, mano Ai, ai Sai De boa moeda O vazio do mapa Que mapa Ah, tá aqui no canto, né Tem nada ali, né, mano Nem reparei É difícil atirar, né Calma, que eu vou Deixa eu equipar aqui Combinar Ah, tá Desse lado aqui Eu não fui, né Não sei o que a pessoa Eu já disse Ah, tá Eu Preciso guardar algumas coisas no baú, mano Eu acho que eu cliquei em discard, velho Ô, caralho Ah, você não vem até aqui, seu otário Chave do banheiro Chave do banheiro Ih, tô cheio de item, velho Vou guardar uns bagulho aqui, mano Pronto Pular, velho, é verdade Vai que ele ficou em choque Jerry Tá Olé Falou, seu merda É daqui, né É Ligamos Nossa, é aquele puzzle que você tem que fazer os bagulhos e virar pra um lado só, não é? Um virou Sai da minha frente, mano Sai da minha frente, caralho Sai da porra da minha frente, mano Pô, foi facinho Sem querer o que, porra? Eu queria muito, velho Eu querer, eu queria muito Nossa, nunca mais Deixa eu guardar uns bagulho aqui Guardar isso, guardar isso Nossa Nossa, você tem vida, hein, irmão Ah, tem que pegar a porra da... Olha, melhora a minha velocidade É isso Porra, esse aqui é bom, hein Eu vou economizar, mano Ah, não Ah, não Todos os zumbis que eu mato dão uma moeda? Isso é interessante Essas frases não acabaram Ai, caralho Cadê a moeda, filha da puta? Eu tô trabalhando aqui por quase um ano Uma coisa que eu tenho Meio receoso Tem muitos segredos dessa mansão Ahn O Bob Esse cara ficou preso por horas Depois disso Se as câmeras pegam qualquer contrabando As grades sobem Eu não tô com contrabando, caralho Vai ter mercador Não sei não, mano Você tá roubando um passagem deles Pro mundo dos moros Precisa dinheiro no apocalipse zumbi Tá com ervas Mas ervas não é contrabando, porra Eu tô já com... Ah, eu acho que entendi Eu tava armado Eu tava armado, porra Eu tava armado E pra saber assim, hein? A área secreta ali Sei lá, mano É três dígitos só, eu acho, pô Vou pegar o quadro aqui Ixi, tô cheio de coisa Que merda, hein? Mais que merda, hein? Ué, é quatro? Vamos ver Nove, nove Dois, dois Já preciso se é Não Também não é, não Opa Tem uma câmera ali, hein? Tem uma câmera ali, hein? Uma câmera não Um cofre Ele liga Aqui, ó Ah, tá Ali, ó Ali, ó A gente tem que ir com a Aquela válvula ali, ó Primeiro Eu vou pôr esse quadro aqui, ó O cara, eu Toma Cadê a moeda? Esse deixou Esse deixou a moedinha, pô Merda Merda Fudeu, hein? É do Jerry É do Jerry Aqui é o quadro do Jerry É, Claudio Eu fui promovido A líder de De times Do time Primeira coisa que eu fiz Foi mudar o código De password Do cofre Que tá numa área secreta Ah Pra honrar o dia de hoje Oito de outubro Oito, dez Oito, dez Vai Vai Só dali que eu não sei, mano Eu já posso aumentar a velocidade? Deixa eu ver aqui Ah, só tenho quatro moedas Ah, um quadro aqui, porra Oh, louco Olha os caras ali, mano Pronto Ah, eu tenho uma porra dessa já Não tenho? Eu guardei Olha que burro, mano Que horas que era? Depois eu pego aquele item Nossa, que bosta, mano Que merda, velho Como é que é? A passagem sombria vai aparecer Quando a hora estiver congelada Como assim Quando a hora estiver congelada, velho? Ah Ah, esse aqui é do... Do negócio que a gente já descobriu Tá no diário do Bob, mano Olha a infecção aqui, ó Ah, falou das histórias No caso de testar as injeções Só dá pra ir por ali Mas e aí Pô, agora eu tô bugado Porque não tá falando nada, mano A passagem sombria irá aparecer Quando o tempo estiver congelado Isso aqui está falando Isso aqui está falando pra gente Não andar com arma Como assim, ninja? Deixa eu ver Não dá pra empurrar o relógio Ali a gente estava ali Daquele lado, né? Aquela hora Tá faltando uma nota O primeiro diário dele Tá faltando Será que tá pra cá? Aqui não tá, mano Tá, achei lento, velho É pelo tamanho do cenário Eu acho de boa Se não, o bicho vai virar o Sonic, porra Nossa, eu só entrei ali no guarda-roupa, caralho Não, lá não tem mais nada, velho Aquele zumbi não vai ter nada Eu não vou gastar bala É, então é tudo muito próximo Tudo muito perto Olha lá No dia 3 do 9 de 98 O cara falou A entrada pra área ali foi fechada E a passada secreta é o único jeito de visitar agora Os funcionários sem saber Então Eu comecei a me preocupar O que vai acontecer Compar comigo Imagina um zumbi com a chave Não é possível Olha O Bob escondeu alguma coisa na 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 lâmpada Ué Não tem porra nenhuma de lâmpada No escritório do Bob, mano Pô, não tava mandando mó bem Opa Aí, ó O relógio tá quebrado, velho A passagem vai abrir Quando a hora quebrar Ele parou o quarter do Seven Ixi, ô, Mika O que é quarter do Seven? Quarter do Seven? What the fuck? Meu Deus do céu Alexa O que significa Quarter to Seven? Aqui está algo que encontrei 18-45 De acordo com o ponto or O quarteto reafirma Que qualquer acordo Sobre questões de status final Deve ser alcançado Através de negociações E que um novo estado palestino Deve ser verdadeiramente viável Com contiguidade na simultânea E conectividade com Gaza Não é Não é 4-7-0 Esse claro que não é, pô Um quarto pra sete Entendi Entendi Palestina Tá fuck, né, mano? Caralho, mano Que merda, velho E se eu colocar E se eu colocar 45 Invertido Assim É isso Nossa, Dias Meu Deus do céu, cara Parabéns Parabéns, mano É um formato De 12 horas Mas que é burro Exatamente, Mica Exatamente, Mica Pelo amor de Deus, mano Mas você mandou 06 Mas tá certo, porra Mas é muito burro, mano Pelo amor de Deus, mano Eita porra Tá falando que as O maquinário tá meio esquisito Use o cartão Ih, eu não tenho cartão, velho A porta dá mais susto Que o zumbi Mas esse zumbi Não é pra dar medo mesmo Então vem, então Seu merda Ai, desgraçado Tá baixando arquivo adicional Tá jogando em Yu-Gi-Oh, mano Aí sim, velho Munição Trancada pelo outro lado Dark Souls Eita, e pra saber a senha aqui agora, hein Ô jogo pra ter senha, velho Ah, eu não sei muito bem Eu não sei qual de vocês idiotas Eu não sei qual de vocês idiotas Desenhou Arranhou A senha Da área de pesquisa Na parede Eita Arranharam a senha Na parede, velho Ah, um trecho da senha Tá aqui, ó Essa porta Com certeza fecha Too much senha Tá, preciso Do cartão De alguém, mano Ah, puta merda A gente tem que pegar A válvula, mano Eu já vou comprar O bagulho que Que tem Aqui, ó Aí, ó Tô mais rápido do ninja Caralho Não muito, mas tô, né, mano Peguei a válvula, mano Caraca, a gente vai ter que usar Bastante os itens, hein Agora eu consigo andar ali Que porra Oh, senhor Liga o bagulho Não, caralho Nossa, peguei o bagulho Não consigo usar agora, mano Vamos, vamos ter que matar É sério, tá me bugando pra caralho Nossa, eu vou morrer, mano Dois, três, sete, velho Eu vou comprar um mapa, mano Ah, é dos motoros aqui, mano É isso aí, ninja Ah, que isso aqui eu aumento minha vida Porra, não devia ter comprado o mapa, não Vai se fuder, mano Curado Ah, tem uma nota ali, né Salvar ela, pelo menos Ah, é muito bicho, cara Beleza Beleza Vixe, Ray Tracing, moleque Parece, parece aquele lobisomem do Chapolin, tá ligado Tchau, tchau Ah!